Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os nossos alunos do Projeto Estrela da Manhã, aqueles que nos acompanham aqui pelo Facebook também. Eu sou Denise, assistente social do projeto e a gente ainda não está podendo ter as atividades presenciais, mas o nosso projeto não parou, não é verdade? E hoje a gente está aqui para mais uma atividade, a gente hoje vai falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente chama de ODS, mas você pode se perguntar o que é isso, Denise, e o que eu tenho a ver com isso, não é verdade? As ODS, elas são 17 metas globais criadas em 2015, ou seja, todo mundo, o mundo inteiro precisa trabalhar junto para resolver esses 17 problemas que foram colocados pela ONU como prioridade. Essas ODS, elas envolvem muitas questões, né? Elas envolvem questões tanto de desenvolvimento econômico quanto social. E aí inclui a pobreza, a fome, a saúde, a educação, a questão do aquecimento global, a questão da igualdade de gênero, a questão da água, saneamento básico também, a energia, as ODS também falam da urbanização, do meio ambiente, justiça social e a meta para que a gente possa alcançar é o ano de 2030. todos os países, as políticas dos países, né? Elas deverão focar nesses objetivos e tem ações que nós, né? Não só as políticas do nosso país, mas nós também podemos fazer para que a gente possa ajudar essas metas e a gente vai melhorar o nosso planeta, não é mesmo? Hoje, a gente vai construir o nosso conteúdo das ODS juntos. Para quem nos acompanha aqui no Facebook, eu vou deixar aqui na descrição o link para o jogo. E nesse jogo, de um lado vai ter, a gente vai colocar as 17 ODSs e do outro lado nós vamos colocar o que isso significa, né? A gente entendendo quais são os significados das 17 ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente consegue, né? Pensar em ações para que a gente possa desenvolver o que a gente pode fazer para ajudar nesses Objetivos da ONU, que não são só da ONU, mas também são nossos objetivos para que a gente possa construir o mundo e o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro um pouquinho melhor, não é verdade? Objetivo 1. Erradicação da pobreza. Objetivo 2. Fome e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento. 7. Energia limpa. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção sustentáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. Bom, meus amores, está aí os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU. Eu gostaria que vocês fizessem a atividade, o joguinho. Se tiverem qualquer dificuldade, pode chamar a gente que a gente faz as atividades juntos. E mais do que fazer as atividades para conhecer melhor os objetivos, que a gente pense quais são as ações que nós podemos fazer na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa casa, para que a gente ajude os objetivos para a gente desenvolver o mundo de uma forma melhor, mais sustentável, mais limpa e mais justa. Tá bom? E aí a gente vai começando nos grupos. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários também. E um beijo. Até o próximo.